Aqui é a Sombrio, Santa Catarina, onde acontece o Seminário Estadual, desde o vento derrubado. Aqui no Parque das Águas, que o ambiente já sendo iniciado nesse momento, as inscrições e uma recepção aos presentes. E assim nos encaminhamos a um grande evento. Esse encontro estadual, cooperativismo, juventude, sucessão, o futuro passa por aqui. O professor Aimor Lutério realizou uma palestra para jovens rurais na abertura do 2º Seminário Estadual da Juventude Rural. O evento aconteceu em Sombrio, Santa Catarina, no Parque das Águas. O encontro reuniu cerca de 250 jovens rurais da região sul do estado para pensarem sobre o futuro da agricultura. Aimor construiu a sua palestra reforçando a importância do cooperativismo para a sucessão familiar e o poder de participação do jovem no campo. Notadamente, isso é fundamental para a evolução tecnológica e o desenvolvimento desse espaço de empreendedorismo e relações humanas. Assim, o tema explanado foi cooperativismo, juventude no campo, semente de sucesso.